o caralho x3 tá bom mas tá bom melhor errar aqui é é agora para não errar na hora erra agora para não errar na hora que era no rio de janeiro tá parece musiquinha na minha aula de portuguesa essa aí parece essa música tá na minha cabeça cinco anos de mim e nunca chegou a hora tá ligado é só eu erra agora para não errar na hora esse na hora nunca chegou tá ligado há cinco anos esperando essa hora a hora que vai chegar velho quando que é a hora tá ligado quando que a hora vai chegar vai chegar você merece também vai chegar quando que é a hora